O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem reivindicações de cantores sertanejos e produtores culturais. O setor movimenta bilhões de reais no país. A cerimônia recebeu cantores sertanejos de todas as gerações. O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado. O locutor Cuiabano Lima falou sobre o tamanho do mundo sertanejo, que segundo ele não se resume ao entretenimento. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, o Brasil amadureceu e nós da música sertaneja estamos aqui verdadeiramente levantando essa bandeira e vamos continuar assim levantando essa bandeira. O clima era de festa, mas os artistas e produtores de eventos vieram ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira para falar de coisa séria. Eles trouxeram reivindicações para o setor que movimenta bilhões de reais no país. Meia entrada em eventos, os direitos autorais e questões trabalhistas são as principais reclamações. Acredito que a causa de vocês é mais do que justa. O que depender de mim exclusivamente, que são os decretos, em se apresentando para a minha proposta, rapidamente apresentaremos ao nosso ministro Jorge, que também é o responsável pela SAG, e não encontrando óbvios jurídicos ou condicionais, nós apresentaremos esse decreto pronto o mais rápido possível. No que depender de projetos de lei, também podemos estudar e encaminhar ao Parlamento. Obrigado. Obrigado.